Boa noite. No Jornal da Câmara de hoje vamos reapresentar a sessão tradicionalista realizada no CTG Moacir da Mota Fortes. Na ocasião, as prendas e peões se misturavam aos parlamentares, que também estavam a caráter. E no segundo bloco, um médico vai trazer dicas para quem tem o costume de dormir durante o dia. Eu tenho um tempo ali depois do almoço, vou fazer um cochilo. É importante que essa sesta não se estenda por mais de 45 minutos. Com o objetivo de aproximar a Câmara de Vereadores da Comunidade, uma sessão tradicionalista foi realizada no mês do Gaúcho. A solenidade aconteceu no CTG Moacir da Mota Fortes. Reveja. Na ocasião, as prendas e peões se misturavam aos parlamentares, que também estavam a caráter. Para o patrão da entidade, assim como a Câmara de Vereadores, o CTG também é a casa do povo. Nada melhor do que o legislativo, que é o que representa o povo de Passo Fundo, está hoje fazendo esse grande simbolismo, que é estar dentro de um CTG, que é uma casa do povo, aqui no bairro Veracruz. Para nós, isso representa muito, porque é o primeiro evento também que nós estamos fazendo, de portas abertas, depois da pandemia. Então, a gente está seguindo todos os protocolos, tomando todos os cuidados. Quando nos foi comunicado que a Câmara e os vereadores iriam vir à nossa casa, ficamos muito alegres, parceiros, de poder estar sediando esse evento. Então, é muito importante a gente estar inserido sempre na comunidade, e é importante que o legislativo venha e veja o que a gente está fazendo. Quero também aqui já deixar de pronto o meu agradecimento, em meu nome, em nome de todos os tradicionalistas de Passo Fundo, a Câmara Municipal de Vereadores, que ontem fez uma ação muito meritória para as entidades tradicionalistas, que aprovou um projeto do Executivo, que vai destinar um recurso para as entidades. Quero aqui agradecer, deixar meu grande quebra-pustela para todos os senhores vereadores, porque eu sei que foi unânime a votação. Muito obrigado, porque o senhor sabe que as entidades estão precisando, e que nós vamos fazer bom uso disso. A vice-presidente do Legislativo, o vereador Janaína Portela, foi quem coordenou os trabalhos da sessão solene. Ela destacou que a iniciativa tem o objetivo de aproximar a Câmara de Vereadores da Comunidade e ainda valorizar o tradicionalismo e as nossas entidades. Estamos hoje representando a comunidade, fazendo com que essa sessão solene ocorra nesse ambiente tradicionalista, junto ao CTG Moacir da Mota Fortes, que muito gentilmente abriu suas portas para nos acolher. Mas faz isso com uma excelência, que ficamos de uma alegria só. Toda a acolhida, as prendas, os peões ali nos recepcionando, toda a organização que o CTG fez, a sua estrutura, o recepcionamento pela patronagem, isso nos deixa muito felizes, porque buscamos estar apresentando um trabalho sério da Câmara de Vereadores junto à nossa comunidade. E percebemos que essa ação da Câmara de Vereadores sair da sua sede e vir até os ambientes, como foi no mês passado, o recepcionamento junto a entidades empresariais e segmentos em razão da comemoração do aniversário de Passo Fundo. Hoje, esta semana, frente aos festejos Farroupilha. Isso tudo nos traz a referência de que estamos, sim, bem representando a nossa comunidade, valorizando a nossa tradição gaúcha e os ambientes que realmente importam para a nossa terra. É muito importante estarmos presentes e atendendo a todas as necessidades da nossa comunidade. O mesmo reforçou o vereador Evandro Meirelles, presidente da Frente Parlamentar Mista do Tradicionalismo. Ele ainda pontuou que esse é o momento de mostrar que o Legislativo está atento às demandas dos centros de tradição gaúcha. Para nós que somos representantes da cultura gaúcha no Parlamento, nos sentimos muito orgulhosos em falar aqui em nome da comunidade tradicionalista, em poder estar aqui junto com a comunidade, e relatar para eles também como é o nosso trabalho, e para que a comunidade tradicionalista saiba que hoje nós temos um parlamento que tem um olhar especial para a tradição gaúcha, como também temos o poder executivo. Pois esta semana aprovamos na Câmara de Vereadores um incentivo financeiro para as nossas casas tradicionalistas, que passaram por dificuldades nesta pandemia. Serão 270 mil reais que serão dissolvidos nas nossas casas tradicionalistas para que eles possam fortalecer e fomentar a tradição gaúcha dentro dos nossos CTGs e piquetes de laçadores. E o Executivo Municipal também se fez presente com o Vice-Prefeito João Pedro Nunes. Ele salientou que esse é o momento de comemoração, já que a retomada dos eventos está acontecendo. Queremos aqui parabenizar a Câmara de Vereadores em descentralizar, estar junto com a comunidade, e é um momento importante onde a Câmara se encontra com os segmentos tradicionalistas aqui no Moacir da Matafortes. Então parabéns à presidência da casa, a todos os vereadores que tomam essa iniciativa de valorização do nosso tradicionalismo. Para a coordenadora da sétima região tradicionalista, a participação do poder público nas demandas dos CTGs é essencial, especialmente em um momento pós-pandemia. Quando nós temos o apoio do poder público, as nossas entidades ficam mais sustentadas, porque nós sempre precisamos do auxílio não somente financeiro, mas também do auxílio moral do poder público. As nossas entidades vêm enfrentando momentos difíceis por causa da pandemia, e todo incentivo, todo reconhecimento em que o poder público tem, compara com as nossas entidades, é de grande valor, porque as nossas entidades têm um trabalho constante na formação de indivíduos para que a nossa sociedade fortaleça. As nossas entidades são baseadas nas famílias, e isso faz com que nós construímos um futuro melhor. Falando em valores e futuro, o patrão da entidade que recebeu a solenidade também destacou que o CTG é espaço de resgatar jovens e educar com bons exemplos. Muita gente não conhece, mas o CTG não é só para você vir, comer um churrasco, dançar, tomar uma cerveja, seja lá o que for, uma água. O CTG, ele leva cultura. O CTG tira o jovem da droga, o CTG tira o jovem do jogo, seja de qualquer outra coisa que o mundo oferece. O CTG hoje ensina valores para as nossas crianças. Você, como a dona Gilda bem falava, no noticiário de segunda-feira, você nunca vai escutar que deu um tiroteio, deu uma briga lá no CTG e tal. Não, porque aqui é o lugar onde pode vir a família, você pode trazer o teu filho menor ao vovô, que vai ser sempre bem recebido e respeitado. Então, esse princípio de valores, é nós passar para a nova geração esses valores. E por que nós fazemos tudo isso sem ganhar nada? Para mostrar para eles que isso vale a pena, que o doar de si também faz parte. Nós fazemos um trabalho social, e esse é o nosso trabalho social. E nós já estamos ensinando os nossos filhos, os nossos netos a seguirem. Além de se falar que a nossa cultura gaúcha é muito linda, nossa cultura gaúcha, não que, eu sempre digo, Brasil e Rio Grande do Sul, mas a nossa cultura é maravilhosa, é linda, os nossos jogos, nossas danças, os nossos torneios de tiro de laço, então isso é tudo muito lindo, muito puro, então, para nós é gratificante que a gente está podendo voltar. E convido a comunidade que quiser conhecer a nossa casa, quem ainda não conhece o CTG Mostreiro de Botafortes, na Grande Veracruz, Rua Seravim, Lemos de Mello, chegou na Veracruz, perguntou do onde é que é o CTG, eles vão saber te indicar. Trago em mim a força e a bravura que eu herdei dos meus ancestrais, que defenderam nossa terra, e se hoje estou aqui, não é por nada, vou amar o meu Rio Grande que me acolheu desde Guri. Sinto a chama ardendo no meu peito, tenho uma missão para cumprir, levar adiante nossa tradição, e por isso, e por isso, vou cantar e dizer, sou do campo, sou Rio Grande, sou peão, sou da lida, sou da pura tradição gaúcha. E agora nós vamos para o intervalo, mas no próximo bloco, você vai acompanhar dicas para dormir melhor. Convidas, uma ONG a serviço da conservação da fauna silvestre ameaçada. Através do Primaves, está socialmente integrada a comunidade de Bela Vista, e exerce importante papel educacional e socioambiental em âmbito municipal e regional. A Convidas depende dos voluntários que ajudam com a prestação de serviços e das doações de produtos ou valores financeiros. Seja parceiro, associe o nome de sua empresa ao nome da Convidas. Saúde Brasil apresenta 5 dicas para aumentar o consumo de água. Você tem uma missão, garantir a hidratação com água todos os dias. A água é essencial para a manutenção da vida. Veja 5 dicas para tomar mais água. Dica 1. Faça da água a sua melhor amiga e leve-a aonde você for. Assim, sempre vai lembrar de beber um pouco. Dica 2. A água pura ou aromatizada é a melhor opção para a ingestão de líquidos. Pode ser com rodelas de limão, com folhas de hortelã ou com gengibre, por exemplo. Dica 3. O consumo de água na forma de chá e café faz parte da nossa cultura. Experimente não adicionar açúcar ou reduzir a quantidade ao mínimo. Dica 4. Alimentos in natura ou minimamente processados são boas fontes de água. Alguns deles, como frutas e verduras, podem conter mais de 90%. Dica 5. Para não esquecer, você pode criar alarmes ou fazer uso de aplicativos que enviam avisos sonoros. Água é vida. Beba mais água e valorize a sua vida. Quer mais dicas? Acesse o site do Saúde Brasil. A nossa necessidade de sono muda conforme envelhecemos, mas precisamos levar em conta que cada pessoa tem o seu relógio biológico. Neste segundo bloco, um pneumologista vai falar sobre o tempo sugerido para cada faixa etária. Além disso, o Gustavo Picolotto traz dicas para quem tem o hábito de dormir durante o dia e também de colocar o despertador na função soneca. 30% do nosso dia a gente passa dormindo. Um terço da nossa vida quase é dormindo. Então, isso faz com que a gente tenha nele um significado e uma importância muito grande para as nossas rotinas, para o nosso dia a dia, para a nossa saúde. O sono vai variando em tempo e intensidade, desde o nosso nascimento até a idade adulta e até o envelhecimento. O tempo de sono necessário para cada um de nós é aquele tempo em que nós vamos acordar no dia seguinte descansados, com disposição para o trabalho, com disposição para as atividades diárias, sem ter a sensação de ter passado a noite trabalhando, sem ter a sensação de ter sido pior ter dormido do que se eu tivesse ficado acordado. Então, isso vai variar de pessoa para pessoa. Pode ser 4 horas, pode ser 6, 8, 10 horas, independe. Isso vai depender muito, na verdade, do que cada um tem no seu organismo. O sono é interferido por diversas variáveis. A gente tem o ciclo do sono, o ciclo da vigília, tem alterações hormonais, tem várias situações que vão interferir no meu tempo de sono. Para as crianças, isso é muito variável. Então, para as crianças, a gente pode passar assim, do recém-nascido, de 0 a 2, 3 meses, eles podem dormir durante 14 a 17 horas por dia. A gente pode levar como variável, como aceitável, aqueles que dormem 11 horas, aqueles que dormem até 19 horas por dia. Então, isso vai variando. Quando eu falo dos 4 meses até 1 ano, até 11 meses, a criança vai dormir de 12 a 15 horas por dia. Quando ela passa de 1 a 2 anos, o número de horas de sono passa de 11 a 14 horas por dia. E quando eu passo uma fase de pré-escolar, em torno dos 5 anos, 10 a 13 horas por dia. E isso intercalado com cochilos diários, com períodos de sono durante o dia. Então, isso vai fazer a criança descansar. Até ele chegar aí na fase da adolescência, que vai ter de 8 a 10 horas de sono por dia. Na fase adulta, isso já vai diminuir de 7 a 9, 7 a 8 horas por dia. Nos mais de 65 anos, também, 7 a 8 horas de sono. Mas esse sono vai ter algumas alterações. Então, ele vai ter um sono mais fácil de ser acordado. Ele vai, durante a noite, passar algumas horas mais em claro. Mas com necessidade de voltar a fazer alguns cochilos durante o dia. Todo mundo que tem uma vida noturna de trabalho, ele precisa de um sono durante o dia. Então, o que é importante? É importante que eu tenha, realmente, essas horas adequadas de sono. Principalmente, se forem todas as noites que ele vai trabalhar. Então, o sono, durante o dia, ele vai ter a mesma capacidade de recuperação, de regeneração das minhas atividades, quanto da noite. Porém, ele tem que ter o mesmo cuidado dos sonos de quem vai dormir à noite. Ou seja, ele tem que ter um preparo antes de dormir. Então, ele vai sair de manhã do trabalho e vai para casa para dormir. A hora que sai do trabalho, já sai com um óculos de sol, né? E preparando, tendo para o organismo, para o cérebro. E pensando, bom, está na hora de eu dormir. Então, eu preciso ir me preparando para isso, né? Vai ter uma luminosidade menor. Não fazer uso de café, refrigerante, estimulantes no início da manhã. Então, ele vai chegar em casa, vai fazer um lanche leve. Vai tomar um chá, vai para o seu quarto, naquele ambiente todo escuro. Com uma temperatura, dentro do possível, uma temperatura mais agradável. Um ambiente sem barulho, né? Um ambiente tranquilo. Sem mexer no celular, sem ligar a televisão. Sem nada que possa atrapalhar o sono. Que vai atrapalhar a higiene do sono desse paciente. Estabelecer um horário regular para dormir e acordar, tá? Então, é importante que se tenha uma rotina para esse sono. Então, o meu horário de dormir é 20 horas. O meu horário de dormir é 22 horas. Mas que eu estabeleça isso e eu não fique oscilando entre os dias da semana e finais de semana o meu horário. Assim como, é importante também, o horário de acordar. Que eu mantenho uma rotina de despertar sempre no mesmo horário. Por quê? Porque eu começo a alterar o meu ciclo. Então, se eu estendo o meu sono da manhã, aí no sono da noite, talvez eu estenda, vá dormir mais tarde. E no dia seguinte eu tenho que voltar a acordar cedo. E isso vai mexendo com a minha qualidade do sono. Se a pessoa tiver o hábito de fazer uma cesta diária, né? Ah, eu tenho um tempo ali depois do almoço, vou fazer um cochilo. É importante que essa cesta não se estenda por mais de 45 minutos. É o máximo ali. Que eu faça ela de uns 30, 35. O máximo para dar um descanso, para restaurar a minha energia ali. Mas que não se estenda além disso. Para não atrapalhar depois a indução, o início do meu sono. Evitar ingerir bebida alcoólica ou fumar horas antes de dormir. Isso vai alterar a minha indução do sono. Isso vai estimular mais. Isso pode aumentar a chance de roncos, de apneias. Que são outros distúrbios relacionados ao sono. Então é importante evitar isso. E muito importante também, reservar a cama para dormir. Não vai para a cama com o celular. Não vai para a cama assistir televisão. Não vai para a cama para comer. Não vai para a cama para tentar dormir. Porque isso vai começar a tornar um círculo vicioso e ruim para a indução do sono. Para começar a dormir. Então é muito importante. Fica na sala. Tem uma luz mais de penumbra na sala. Não assistir filmes. Não assistir documentários. Não ler livros. Nada que seja estimulante. Que seja excitante para o cérebro. Então isso vai atrapalhar a qualidade do sono. Eu preciso de algo mais tranquilo. Eu tenho que entender que eu estou chegando no momento de repousar. Por que colocou 30 minutos antes? Se dá para dormir até 30 minutos depois. Então não tem por que a gente ficar colocando despertar. Se eu tenho aquele tempo para continuar dormindo. Então é melhor eu estender esses 30 minutos de sono realmente. E acordar no horário limite. Onde eu vou ter que sair da cama. Me agilizar e fazer minhas coisas. Do que ficar fragmentando ele. Porque eu vou ter a falsa impressão do que eu estou descansando. E que eu estou dormindo. Então o importante é colocar mais próximo do horário. Ah, mas 10 minutos. 15 minutos. Tem dificuldade de acordar imediatamente. Então assim, faz isso 10 minutos, 5, 3. Mas tu sabe que tu não vai ter a mesma qualidade. É melhor levantar e fazer as coisas no dia a dia. E essas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Obrigada pela sua audiência e até a nossa próxima edição. Jornal da Câmara de hoje. Obrigado.